Capítulo XV E, logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho e, ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou, — Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe, — Tu o dizes? E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, — Nada respondes? Vês quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amutinadores, tinha num mutim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo, — Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo-lhes, disse outra vez, — Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles se tornaram a clamar, — Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse, — Mas que mal fez! E eles cada vez clamavam mais, — Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo, — Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e, postos de joelhos, o adoraram. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com os seus próprios vestidos, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele dois salteadoras, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Os que passaram blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo, —Ah, tu que derribas o templo, e em três dias o edificas, salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. E, da mesma maneira, também, os principais dos sacerdotes com os escribas, diziam uns para os outros, zombando, —Salvou os outros, e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o rei de Israel, desce agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E, chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até à hora nona. E, à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, —Eloi, Eloi, lama sabachthani! Que traduzido é, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, —Eis que chama por Elias? E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe-o a beber, dizendo, —Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava da fronte dele, vendo que assim clamando expirava, disse, —Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e de Salomé, as quais também o seguiam e o serviam, quando estava na Galileia, e muitas outras, que tinham subido com ele a Jerusalém. E, chegada à tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e, chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol fino, e, tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro, labrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham.